Oi Ana, bom dia. Pois é, a gente tá aqui, viu? Na Pai aqui em Trasagoas, tô aqui com o presidente, o Nelson Torres. 14ª edição aí da Expo Flor aqui em Trasagoas. E quem vai trazer detalhes aqui é o Nelson Torres, que é presidente aqui da Pai, né Nelson? Um evento bacana, 14ª edição. Todo mundo gosta muito de flores, ainda mais lindo, de Olambra pra Trasagoas. Eu conheço muito Olambra ali, aquela região ali de Campinas ali. É muito bom e quem gosta de flor, agradece, né? Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar divulgando o nosso evento, né? É a 14ª edição e são flores diferenciadas, né? De Olambra, geralmente o pessoal gosta por causa da diferença, né? Do tipo de flor diferente. Vai ser flores e frutas, né? Uma feira de flores e frutas, 14ª. A gente vai começar amanhã, dia 25, às 8 horas da manhã. Vai até o dia 30, das 8 às 20 horas. E vai ser aqui na sede da escola, esse ano. Houve uma mudança no local, mas assim, o local aqui também é bem espaçoso, bem arejado, tem sombra. Então, vai ser até, eu acho até melhor pro pessoal que gosta de ver flores e mudas frutíferas, vir dar uma visitada. Que legal, né? Olha só, são mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais que vão estar expostas aqui à venda no evento. E como é que é o público? O público vem, aprecia essa exposição? Todo ano tem apreciado, tem. O público tem sido presente, porque é uma novidade, né? Por exemplo, é alguma coisa diferente de um local diferente que vem pra Três Lagoas. Então, o povo não precisa se deslocar daqui até lá pra ver uma coisa diferente. A gente já faz a feira pra isso, pra que torne fácil essa visita, né? Assim, a pessoa vai vir aqui na paia, aqui no centro, né? Então, pertinho, né? De tudo, então, vai ser fácil de estar olhando tudo aí. Que legal. Ô, Nelson, e são diversas espécies, né? O pessoal que gosta de flor pode ter certeza que esse ano não vai ser diferente, né? Não, não, não. Vai ser aquela qualidade. Vai ser tudo do melhor, sabe assim? Umas flores bem diferenciadas. Realmente uma feira. É uma feira, porque feira geralmente é pra trazer novidade, né? Então, a gente só faz essa feira porque realmente é uma novidade. Ô, Nelson, agora fala pra gente como é que tá sendo o trabalho aqui na paia, aqui em Três Lagoas. Então, o trabalho da escola, da clínica CER2, a gente tá aí lutando aí porque é um trabalho bem, assim, bem extenso, né? Um trabalho diário, né? A gente tem realmente que dedicar bastante, né? Pra que funcione. Porque o nosso público que a gente atende realmente é um público especial e não é o mesmo tratamento que você faz numa clínica normal ou numa escola normal, né? Então, a gente tem que ter os tratamentos todos diferenciados. Aqui a gente tem que ser diferente desde a busca dos alunos em casa, a gente tem que ser diferente na alimentação, a gente tem que ser diferente no tratamento. Então, o nosso custo aqui, em vista dos custos aí das escolas comuns aí, é do dobro pra frente. E a gente tá correndo atrás do poder público pra que ele tenha esse olhar, né? Pra gente aqui na escola e lá no CER também. A nossa clínica lá, o CER, clínica de reabilitação, nós atendemos pelo SUS, né? É reabilitação intelectual e física. Nosso espaço tá pequeno, a gente tá precisando já trocar de espaço. Porque a precisão é muita, tem muita gente que precisa. E nós temos condição de atender mais gente. Só não temos local ainda pronto, assim, não temos local próprio pra gente fazer essa mudança. Mas estamos correndo atrás. Temos aí uma diretoria que fica aí por trás de todo o aparato da APAI, média de 20 pessoas, que são todos voluntários. Então, esses voluntários estão correndo atrás pra ver se a gente, agora nessa minha fase de presidente, a gente consiga melhorar, né? As condições da escola e lá da clínica. Ou seja, toda ajuda é bem-vinda, né, Nelson? Não, toda ajuda é bem-vinda. Você vê, e o povo aqui em Translagoas, graças a Deus, sempre tem nos ajudado, sempre tem colaborado. Só que essas ajudas têm sido, assim, momentâneas, né? Uma coisa aqui e outra lá. E a nossa despesa é diária, né? Então, nós estamos aí correndo atrás da secretária de Educação, correndo atrás da secretária de Saúde. Eu ainda não fui atrás do prefeito, mas a minha intenção, o próximo passo agora, é ver se o prefeito me recebe lá pra gente conversar sobre essas nossas responsabilidades aqui. Porque a gente também atua em parceria com eles, né, assim, né? Legal, bacana. Tayana, eu conversei aqui com o Nelson Torres, que é presidente aqui da PAI Entre as Lagoas, falando do trabalho, né? Então, se de repente, se você quiser ajudar, entre em contato aqui com o pessoal da PAI, que você vai ser atendido com muito carinho. E agora, voltando a falar da exposição da Expo Flor, começa amanhã, viu? São mais de 150 espécies de flores e plantas ornamentais que vão estar expostas aqui na PAI. Você não sabe o endereço? Vou passar o endereço pra você, está localizado aqui na Generoso Siqueira, isso mesmo, né? Generoso Siqueira 789, no centro aqui em Entre as Lagoas. Então, se você dá um pulinho pra você que gosta de flor, e é de Olambra, viu? Então, vem pra cá. Ana Cristina. Robert, eu só queria saber, por que que esse ano a PAI não vai realizar na Praça Ramstead? Porque nos anos anteriores, a exposição acontecia na praça. Por que que esse ano vai ser na própria sede da PAI? Vou passar a pergunta aqui pro presidente. Presidente, a Ana está perguntando aqui, por que que esse ano a exposição não vai ser na Praça Ramstead? Então, houve umas mudanças na praça, né? E o maior problema nosso foi na parte elétrica. Então, assim, é onde a gente usava pra poder pegar a energia pra gente fazer a nossa barraca funcionar, mudou lá, não sei se aconteceu alguma coisa lá, e a gente ficou sem aonde tirar a energia. E aí, a gente descobriu isso só essa semana, né? Porque a gente não estava esperando uma mudança. E aí não dá tempo, né? Porque temos que tirar o vará de bombeira, o vará de engenheiro elétrico pra poder fazer essa mudança lá. Então, aí, pelo prazo, a gente teve que ficar por aqui. Mas eu acho que aqui, por ser no centro também, pertinho de tudo, eu acho que vai ser bom até pras pessoas virem conhecer a nossa escola. Eu acho que se der certo, assim, a gente sabe que vai dar certo, mas se der certo, além do que a gente espera, a gente vai manter essa exposição sempre aqui. Porque é uma maneira também de trazer o povo aqui, né? O público, pra trazer aquelas pessoas que colaboram com a gente, ver o que a gente tem aqui. Eu acho que vai ser até melhor pra todo mundo. Obrigado, presidente. Tá aí, Ana. Problemas elétricos, viu? Então, vai ser aqui na PAI, aqui em Transagôs. Vou passar mais uma vez o endereço. Fica na rua Generoso Siqueira, 789 no centro aqui da nossa cidade.